Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui é o professor Rebruno Oliveira. Estamos aqui com o nosso projeto Atualização Eleitoral, de número 17, de 50 vídeos que nós teremos de direito eleitoral, atualizando vocês nos principais temas. Quero pedir que vocês me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Lá nós temos dicas diárias para vocês. Caso não siga, faça isso agora rapidinho. Hoje nós vamos falar sobre publicidade institucional em rede social privada. Nós vamos lembrar o seguinte, lá na Lei das Eleições, nós temos um artigo número 73 e esse artigo 73 vai apresentar para nós uma série de condutas que são vedadas em campanha eleitoral, no processo de campanha eleitoral. E uma das condutas que aqui nós estamos discutindo é a do artigo 73, inciso 6º, a linha B. A conduta instituída nesse artigo 73, inciso 6º, a linha B, trata-se da publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição, trazendo isso como conduta vedada. Então nós temos, por exemplo, a rede, a página da internet da prefeitura, de algum órgão da administração pública, fazendo publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição. Essa conduta, ela é vedada. Isso está mais do que claro para todos nós. O problema é, e se eu tenho um candidato que durante esse período compartilha na sua rede social privada, no Facebook, ou vamos imaginar no Instagram, é a rede social privada daquele candidato. Nesse caso, nós teríamos essa violação, nós teríamos essa conduta vedada? O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, apreciou este caso e trouxe algumas respostas para nós. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Certo? Então vou aqui aumentar um pouco a telinha e mostrar para vocês o que houve de decisão. Vejam, a vedação, a autorização e a própria veiculação de publicidade institucional, e aqui eu mencionei para vocês onde nós vamos encontrar, no trimestre que antecede o pleito, tem como objetivo evitar que o emprego da máquina pública ocasione eventual desequilíbrio entre os candidatos em disputa, impedindo que os interesses particulares dos agentes públicos se sobreponham, no período eleitoral, ao caráter informativo, educativo ou de orientação social que deve pautar as publicações dos atos da administração pública. Então aqui nós temos o objetivo objetivo desta proibição, dessa vedação de publicidade institucional nos três meses que antecedem ao pleito. Certo? Esse ilícito que aqui mencionamos, segundo o relator-ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, tem natureza objetiva que independe do conteúdo eleitoreiro e da retirada do material publicitário. independe se o conteúdo veiculado, por exemplo, na página da internet daquela prefeitura, daquele órgão da administração pública, tenha caráter eleitoreiro, independe também da própria retirada, publicou e retirou ou não. Tem caráter objetivo, ou seja, houve essa publicidade institucional nesse período vedado, caracteriza aqui o ilícito. Então, vinculado por expressa disposição, nesse artigo, aos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou as respectivas entidades da administração indireta. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. Pois bem, pensando nisso, agora nós vamos questionar o seguinte. E se essa publicidade, foi o caso aqui, ora apreciado pelo TSE, for publicado em uma rede social privada? Como que o Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar esse caso, se manifestou? Veja, aplicável ao caso, a jurisprudência dessa corte é que nós temos um recurso especial, que já foi apreciado sobre essa situação, o recurso 37.615, segundo a qual a veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, em perfil privado de rede social, não se confunde, não se confunde, com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem ao pleito. O que o TSE disse? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A publicidade institucional nos meios de comunicação desses órgãos da administração não se confunde com a publicização em perfis privados de redes sociais, certo? Pois bem, o que atrai a configuração do ilícito e a utilização do aparato estatal para tal finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da administração. Então, as publicações, e assim foi definido no próprio julgado, né, que o relator foi o ministro Carlos Horbach, desse modo, ele conclui, desse modo, as publicações tratadas nos presentes autos não configuram conduta vedada, prevalecendo, portanto, o direito à liberdade de expressão do recorrente. Então, pessoal, a vedação, ela ocorre quando isso vai acontecer, quando essa publicidade acontece por meio dos canais exclusivos da administração, que não foi o caso da situação. Houve o candidato que publicou, compartilhou o que já estava publicado nessas redes sociais, nesses canais exclusivos da administração, mas a publicidade aconteceu no seu próprio perfil. Então, essa publicidade no próprio perfil, em virtude do direito à liberdade de expressão do recorrente, afasta a irregularidade, ok? Então, muito cuidado, porque com certeza, isso será objeto durante as próximas eleições, e como isso foi decidido, é importante que você tenha ideia. E pode ser assunto também de prova, nas provas de direito eleitoral, certo? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!